Auxiliar técnico atualmente e treinador interino que recuperou Botafogo após a passagem frustrante de Thiago Nunes, Fábio Matias teve propostas para sair. No entanto, ele optou por permanecer no Projeto Alvinegro na temporada 2024. Quem revelou foi Eduardo Barroca em entrevista ao Charla Podcast. Fábio Matias, que assumiu Botafogo recentemente, era grande referência em categorias de base, trabalhou só em lugar bom, com trabalhos de alto nível segurou a pressão. Entregou resultado. As pessoas acham esse cara é jovem, mas ele trabalha no futebol há mais de 20 anos, com serviços de altíssimo clube, está mais do que preparado para assumir qualquer clube do Brasil. Tenho a informação que ele recusou diversas ofertas recentemente, porque está no caminho que ele escolheu. Ele foi referência no Figueirense, no Internacional Campeão da Copa São Paulo, trabalhou na base do Flamengo em altíssimo nível com títulos no Red Bull Bragantino. Vai pegar o histórico esportivo, só trabalho de ótimo nível, formando jogadores de alto nível. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.